Música 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 Esta cana vai ficar aqui pronta para disparar Música Pego esta menina Música Portanto, não vou utilizar um labustino com um cabeçote Uma montagem muito simples Estes labustinos vêm a trabalhar muito para as patas Portanto vamos lá ver Música Portanto O objetivo agora é tentar encanar um barco Nós vamos conseguir Música 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 É Posso dizer que está a puxar bastante Música 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 Uuuuuh! Já está tudo bem. Oh tia! Tem um pouco mal press. Agora vem a parte então onde vai melhorar todo ou não? Bem, primeiro lançamento, raramente acontece uma coisa destas, portanto... Vejam bem, um bonito de um torpedo... Pá, são sempre divertidos, desta vez a tática funcionou. Vamos agora a ver o paradis. Vejam bem. Ah, filha da mãe! Estébulo lá! Estébulo lá! Bem, para vocês verem como estou a brincar. E pronto pessoal, está feito mais uma pescaria, desta vez só ser um barbo. Espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam, deixem o vosso like, o vosso dislike. Subscrevam! Nesta última atualização do YouTube, já sabem que quem tem abaixo dos mil subscritores está a levar no corpo. Por isso, se inscrevam, não custa nada e até à próxima! Tchau. E aí E aí Tchau.